Olha, uma moradora do povoado Pedras, na cidade de Muribeca, está na bronca, perda a vida invocada, porque segundo ela, a prefeitura fez um serviço, fez um serviço, e acabou danificando a cerca da casa do pai dela, que é um senhor cadeirante, e ficou com a mobilidade comprometida. Solte aí na tela, é bronca do povo, atenção, Muribeca na tela do BG. Meu povo de Muribeca, aqui a situação, olha, do quintal do meu pai, aqui no povoado Pedras, graças ao prefeito que tem um ano, que mandou, abriu a cerca e deixou essa lindeza, meu pai cadeirante, a situação aqui, para ter acesso para outro terreno, já entrei em contato com ele, e nenhuma resposta ele me deu. Então já tem um ano, que esse terreno está nessa situação, o quintal de casa está nessa situação. Olha, e aí, prefeito, como é que vai ficar a situação? Aqui no meu terreno, meu pai cadeirante, sem ter acesso, de vir para o outro terreno, aqui no fundo, pois ele usa a cadeira, como é que ele vai passar? Seus funcionários fizeram e deixaram aqui, aberto, porque o período de chuva já passou, ninguém veio tomar providência em ajeitar, que aqui era para botar umas boeiras, e até o momento nada. Você pode perceber que é um serviço realmente muito bem feito, para não dizer outra coisa. A moradora disse que tentou falar com o prefeito Mário de Sandra, e o prefeito não respondeu. A produção do Balanço Geral também vai se comunicar com o prefeito, para ver se ele responde e resolve. Manda refazer o serviço e devolve ao pai desta senhora, que é cadeirante, o direito que ele tem à mobilidade. Olha, você já sabe, de qualquer cidade do interior, povoado, se tem bronca aí, pode mandar para cá, coloque na tela aí o telefone, o WhatsApp do Balanço Geral, para você mandar para cá a sua bronca e a sua reclamação.